Fala galera, versão 2.5 do jogo chegou! E com 300 gemas. Um chamado de compensação e outro por chegar na versão. Vale a pena. E o jogo que libera logo de cara pra quem já chegou nessa parte. É a missão da Shogun que eu vou trazer aqui. Capítulo de Imperatrix Umbrosa, Ato 2. Começar falando que é a Catherine. A da Yaeniko tem que liberar depois, tá? Ad Astra Abyssosk. Recentemente, a Guilherme de Adventureros recebeu uma comissão inusual. Comissão. Ad Astra Abyssosk. Bom, depois de falar com a Catherine, você libera a missão. Caça uns cãesitos. Nossa, tem árvore por aqui, né? Isso foi colocado agora, não lembro disso. Basta abertura ao Oblivion. Oh, show one, parecendo nada. Caramba! Shogun? Espera, não. Kuros vai ser A. Quando nós estamos lidando com os monstros, nós devemos pedir ela nos dizer... Câmbria! Essa é a sua cor! É similar à cor quando o Sankara segura a imagem. Mas é claro que você não pode ter que usar a visão. Você não pode correr! O dano não é muito sério. A Comissão de Yashiro vai ser... Essa coisa que está voando... Isso é sapo ou algo? O que é isso? Poder eles serão... Mães mortos? Não se preocupe, eu estou aqui. É... o Sôgen? Você está voltando! Por favor, nós te pedimos... O que você acredita? Obrigada! Vossa Excelência! Obrigada! Obrigada! O que está acontecendo com ele? Ele está vindo. Eu nunca te esquecerá! E ele está tomando tudo isso bem difícil! Vamos lá! Depois desse assunto, vamos continuar investigando os vestígios da Sakura Sacrada. Não tenho esperado! Há um monte de vestígios aqui também! Mas deixem-os para mim! Não deixem-os para mim! Não é a minha! Hum... Uma nova memória apareceu! Hã? Algo parece que está errado com A! O Uruyama? É você? Hã? Oh, Shogun! O que te traz de volta tão rápido? Depois de falar com o Furuyama, tem que falar com o passado e ir na casa de chá pegar chá. Eu desejo comprar um set de chá de chá de chá de chá. Saí da maçã, o Kamisato, voltar para o lugar onde o mestre de chá Furuyama está. Acho que não deu tempo. Ou... Talvez... Então... O chá está pronto! Tão tantos pensamentos! Obrigado, Destiny. Por favor... A parte luz purificadora está concluída, agora vamos despedida ao passado. Tivemos uma memória do passado e sabendo das duas perdas da Shogun. Tem uma marca aqui, será que é isso? Ah, aqui! Lobinhos. Já vi os lobinhos. Uma vez mais, por favor deixe-os para mim. É para já! Para quem não tenha Chogun é uma boa experiência! Eita! Ela paralisou! É para acontecer isso! Tá não! Perdeu um videiro do nada! Agora você vai morrer! Seguindo. Talvez você deixe esse aqui conosco. Eu... Você está em tremio? Eu estou com a cabeça. Onde estou? Quem é você? O Senhor Shogun, você também está aqui? Você está em sua excelência? Eu estou com a morada. Nós, o Shogun e Samurai, eu vou defender o Shogun até o final. Vamos lá, cara. O danger é nosso ato, cara. Vamos lá. Protegue o Shogun. Parece que seus atos são finalmente terminados. Lore é Shogun. Isso não parece bom, não. Chegando a caverna. Estamos finalmente aqui. Brotou uma entrada do nada. Vamos lá. Quem será ela? Duas A. Duas A. É... É... Pesadão. Caramba. Shogun versus Shogun. Apenas o orgulhoso e poderoso Apenas o único movimento foi cortado por esse lugar. Com sua espada, a batalha é uma batalha que você não tem como perder. Você usa Shogun. Independente de tivesse, você vai usar nessa configuração. E é um treino para você enfrentar a Shogun no futuro. Você tem que matar ela umas três vezes. E vai passar essa parte. Inazuma brilha eternamente. Você finalmente... Para o futuro everlasto de Inazuma. Mas eu adoro aos sujeitos de Inazuma Que eu um dia voltarei. Durante a minha presença. Eu coloco todas as minhas palavras. O que? Ainda faz parte da missão da Shogun. Alguém não está nos melhores moods. Hum... Deixe-me pegar... Eu espero que você... Contamos tudo para a Miko. Oh, ok. Entendi. Então... A primeira coisa é a primeira. Fala-me para... Bora descer de novo. Falamos com a Miko. Por enquanto não resolvemos muita coisa não. Eu sempre tenho meus caminhos. É apenas uma pergunta para as mãos. Para o meu motivo e para a Inazuma, por favor... Traga ela de volta. Vamos lá. Hum, mais cinemática. Como fazemos? Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Shit, whop. Oh, my God. And five final duel? Stand back, traveler. I'm going to be the start of something new. The time our duels took to fight was long enough to witness the rise in the whole of nation. This is the end. You have won. You have my approval. The sword. Hello, A. And greetings. Those who have come to you. Here. Take it. Before my last shred of consciousness spades away. Mas é você que deve tomar o momento... A luz se tornou como uma árvore? O árvore que se abençoe as pessoas, neste momento novo para o mundo e ainda se conhece. Quando plantar, onde ela vai se arruinar, ela que traz ela para ser, deve deixar seu coração e sonhos decidir. Dê-lo vida, eh? É isso? É isso mesmo? A eternidade extencia o tempo até a infinidade. O sonho iluminam cada momento dentro. Quando ambos se brilham em unidade, a sacada sagrada floresta da escuridão, finalmente se libera do clutas dos princípios divinos. Agora, o sombra se dissipou, e a realidade se tornou toda. A visão que ambos nos carregamos é ainda mais adiante. Meu único descanso é que eu não posso observar o futuro Inazuma, nem posso passar essa jornada com você. Do you know, A? Eu estou tão feliz agora, porque meu final desejo agora chegou a ser. Isso é verdade. O seu colar me protegido por tantas calamidades. Por isso, eu sempre me senti descanso com você. Embora eu nunca pudesse retornar com você em full, essa sacada sagrada vai te comprar um pouco tempo, até que você está pronto para se despertar, e abraçando o novo. O que você acha? O que foi feito o treco? Essa vez, é realmente um abraço, A. Bom dia, Makoto. Maneiro. Resumindo, a antiga Shogun Rider em Makoto se tornou a Sakura Sagrada. Resumindo, de volta para o futuro em Genshin Pact. Não importa o que você faça de isso, tem um poder mais alto que a gente faz com isso. Mas, qualquer explicação, nossa solução é o que nos salvou. Para ouvir uma palavra que eu digo, Makoto Sadiq, grandes mentes pensam assim, hm? Eu me pergunto, isso me qualifica para, talvez, na verdade não, esqueça disso, há mais problemas. Nós vamos ter que terminar as frivolidades lá. Que maneiro. Missão concluída da Shogun. Pô, que maneiro. Ah, ganhamos a Sakura do sonho, como lembrança. Talvez seja útil em alguma missão. Até aqui. Pétala da Força de Sakura. Reino da Consciência de Makoto. Muitos desafios ainda estão em frente para a Inazuna. Agora, eu vejo que a história era uma espécie de vida. Se as pessoas do passado desceram a atenção de Deus. Nada. Nada. Uh. Eu, de repente, quero algum tofu frio. É isso aí, galera. Missão da Shogun concluída. E quando você conclui a missão da Shogun, você libera a missão da Yaemiko. Que vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Galera, gostaram do vídeo? Eu gostei bastante dessa missão. Foi boa. Eu gosto da Shogun. É uma das personagens favoritas minhas. Espero que seja uma das de vocês também. Gosto bastante como lutadora, como personagem em si. Enfim. Então, eu gostei muito da missão. Espero que vocês tenham gostado também. Deixem aí no comentário se vocês fizeram. O que vocês acharam da lore, dos vídeos e tudo mais. Beleza? Um forte abraço do Xande. Até o próximo vídeo. Valeu!